E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da página da Linkmetric. Meu nome é Felipe Matos e a gente vai fazer uma série de tutoriais de conhecimento de treinamento gratuito para a página e você é muito bem-vindo a acompanhar. O nosso primeiro vídeo vai ser de Excel, a gente vai fazer um treinamento com alguns exercícios usando as principais funções do mercado, em muitos processos seletivos as pessoas pedem alguns exercícios e aí para você ter uma noção de cada função, de cada coisinha, a ideia é a gente trazer bastante conteúdo aqui para ajudar o pessoal, para ajudar a comunidade aqui na página. E não só Excel, a gente vai ter outras ferramentas de BI, vamos ter linguagem de programação também, vamos resolver alguns cases de entrevistas que a gente já participou, que eu já tive o prazer de acompanhar, de participar. Então, o primeiro exercício aqui é matemática porcentagem. A gente vai começar do iniciozinho, a gente vai fazer algumas operações aritméticas básicas aqui no Excel e para isso a gente tem aqui alguns sinais de operações básicas. Para qualquer fórmula que você for aplicar, você tem que usar o sinal de igual aqui antes de fazer qualquer cálculo, qualquer função. Bom, a gente tem o símbolo da adição, que é um maisinho, um tracinho aqui que é o de subtração, o asterisco que é o de multiplicação, barrinha que é de divisão, porcentagem, que é o sinal de porcentagem. Então, vamos lá. Aqui tem os nossos primeiros cálculos aritméticos, ele pede 2 mais 3. Bom, tem algumas formas de você fazer isso, né? Você vem, dá o sinal de igual para começar um cálculo, 2 mais 3. Isso vai te dar 5. Mas vamos supor que em algum momento alguém mude esse valor aqui de 3 para 5, né? Bom, agora 2 mais 5 não é 5, né? É de 7. Como é que eu posso fazer isso para acompanhar essa mudança? Eu venho aqui, vou mencionar cada célula do meu Excel e somar uma célula com a outra. Isso vai dar 7. Seguindo aqui essa lógica, a gente tem 3 menos 1, né? Está na célula D14. Ele vai mostrar 2. Mas vamos supor, ah, 3 menos 5. Ah, menos 2. Então, ele está acompanhando o cálculo. Bom, eu não quero mais digitar isso aqui. Eu quero arrastar. Agora, 5 multiplicado por 10 é menos 5? Não, né? Ele arrastou. As células, as demais células para baixo, né? No meu auto-proenchimento. Só que o sinal está errado, né? Não é esse cálculo. Então, eu venho, adiciono o sinal de multiplicação. E aqui, o dividido por, né? Então, está aqui alguns cálculos aritméticos básicos usando sinais de operações, beleza? Bom, porcentagem. A gente vai usar a porcentagem usando divisão de números. 10 por 100. Quanto a isso em porcentagem, né? 10 dividido por 100. Eu venho e adiciono a porcentagem. Opa, por que não apareceu? Porque eu não usei o meu sinal de igual. E aí, eu tenho 0,1. Bom, para esse valor aqui, a gente vai colocar o símbolo aqui, o número, né? A gente vai formatar o número como porcentagem, tá? Então, eu sei que 10 de 100 representa 10% do valor total, que é 100. Seguindo essa mesma ordem, 3 dividido por 6 é 0,5. Mas isso em porcentagem dá 50%, né? Bom, bem fácil aí o cálculo, certo? Calcular a porcentagem de mudança. Bom, vamos supor que você trabalhe aí numa... Você é analista financeiro, né? De um... De uma loja que mexe com o estoque e tudo mais. E aí, você vê que no estoque A, o preço de 2015 era 100 reais, né? Mas, em 2016, foi para 150. Bom, você quer saber a porcentagem de aumento, né? De um para outro. Quantos porcento aumentou de um ano para o outro? Bom, você vai usar uma fórmula que é o seguinte. Você vai pegar o valor 2, né? Que é o último ano. Vai subtrair pelo primeiro. Vai dividir pelo primeiro. Então, eu sei que nós tivemos um aumento de 50%. Seguindo isso aqui, ó. Eu pego o meu primeiro valor, o meu segundo valor, o último. Eu quero saber a porcentagem em relação ao anterior. E eu sei que nós tivemos aqui uma queda de 50%. Beleza? Essa parte é o primeiro módulo de matemática porcentagem. Bom, vamos agora para o segundo módulo, que é a fórmula soma, né? É muito comum a gente fazer somatórios, ver... Somar uma coluna para fazer um cálculo em outra. Então, vamos para esse exercício. A tabela a seguir inclui a receita da empresa ABC por mês. O seu, da empresa, pediu para que você usasse a fórmula SOMA, né? Ou SOMA, tá? Para calcular a receita total do ano. Bom, aí a gente tem os meses, né? January, February, March, April, tal, 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 até dezembro, né? E a gente tem a receita, certo? E aí ele quer ver o total dessa receita no ano. Bom, você pode muito bem vir aqui, como a gente já aprendeu lá, usando o sinal de soma. Você pode mencionar cada um desse e ir adicionando, né? Ó, eu vou adicionando, 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 adicionando. E aí, no final, eu fecharia aqui o meu sinal. A gente nem botou em parênteses. A gente daria um simples enter. Beleza. Cada fórmula mencionada somando, no total aqui, a gente tem ela. Mas você vê que é um trabalho muito grande, né? Então, outra forma de você fazer isso é selecionando e arrastando até esse intervalo aqui de células. De C8 até C19. E dando um enter. Ele até se deu uma sugestão aqui, só que eu não vou usar. Bom, ele acabou que preencheu aqui, eu preenchi sem querer. Mas para esse jeito também é um valor ruim, né? E como a gente faria aqui mesmo? Com a fórmula soma. E aí, eu poderia mencionar cada item dentro da fórmula soma para ele calcular. Mais fácil ainda. Como é que eu faria isso? Pegaria e mencionaria o intervalo aqui dentro da fórmula soma. Ele me traia o valor certinho, né? Então, a gente está falando de receita. Faz sentido a gente vir aqui e colocar valor financeiro para ele, né? Uma formatação de valor financeiro, moeda. Vamos para o segundo exercício. Vamos treinar a função soma em diferentes intervalos. Encontre o número de residentes para cada um dos seguintes grupos da tabela abaixo. Bom, a gente tem aqui, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. A gente tem o grupo de idade. Eu quero saber o número de residentes de idade de 0 a 19 anos. Bom, de 0 a 19 anos, então, para cada região aqui de 0 a 19 anos, é interessante que eu some esse intervalo aqui. Está vendo? Que vai de... Então, é que é importante você ver o intervalo. Eu sei que vai de D27 até D184, né? Decorou aí? Vamos mencionar a nossa fórmula soma. D27, você vê que ele já vai aqui ao mencionar. Até D184. É isso, vamos ver certinho. Isso mesmo, né? Ele mencionou todo o período. Aqui na fórmula, você pode fechar e dar um Enter. Ele vai trazer aqui o número de residentes. Aqui de 0 a 19 anos, eu tenho 99.498 residentes. Bom, isso para os demais, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó. Dar um Ctrl C. Vou ver aqui. E mudar apenas o intervalo. D até D184. Certo? E aí, ele vai trazer para mim 211 mil número de residentes, né? Fazendo isso também para cá, para a idade de 50, 75. A gente tem F e F. E a gente tem 127 mil residentes. Então, a gente vê que o maior número aqui de residentes está nas idades de 25, 49 anos. Bom, qual o número total de residentes na região verde? 3, né? Na região 3. Para todas as faixas etárias. Bom, a gente pode vir aqui e ver a região 3, né? Opa! Aqui é a região 3. Para todas as idades, então, a gente tem que somar esse intervalo aqui, ó. Então, a gente vem, eu quero somar a minha região 3. Sei que na região 3 a gente tem 5 mil habitantes, né? Residentes. Qual é o número total de usuários nas regiões de 1 a 20? Então, a gente vem, dá uma soma e vamos selecionar todo esse intervalo aqui, ó, até a região 20. E ele vai me trazer 29 mil habitantes. Né? Então, está aí um pouquinho da fórmula soma, tá? Vamos ver um pouquinho aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Para a gente ver um pouquinho sobre a função count. Nesse terceiro modo. E count valores, tá? A tabela abaixo mostra as respostas da pesquisa. Os respondentes poderiam usar qualquer valor para as suas respostas. Quantas vezes você toma café da manhã por semana? Então, a gente tem aqui uma tabelinha, né? Deixa eu formatar isso aqui como tabela. A gente vem aqui e coloca todas as bordas, né? E a gente pode dar uma destacada, né? Vamos colocar aqui um... Pronto. Uma tabelinha. Então, a gente tem os nomes. A Avery, ela fala que ela toma sete cafés da manhã por semana. O Ron, que toma cinco. O Avery, que toma seis. O Brave, que toma quatro. O Rick, que toma três. Mas você vê que ele não colocou como formato numérico. Ele escreveu por extenso esse valor. O Nate não sabe, né? Ele falou, pô, eu não sei. Não sei quanto tempo eu não sei quantos cafés da manhã eu tomo. Talvez mais de alguns aqui que o pessoal mencionou. O David colocou simplesmente David na resposta, né? Então, vamos ver. Eu quero saber apenas valores numéricos, né? Nessa pesquisa. Quem, de fato, respondeu como eu queria. Então, eu venho aqui. Vou usar essa função, a countNum. Que calcula o número de células em valor que contém números. Eu quero números, né? Então, eu venho, menciono ela. E vou selecionar o meu intervalo. Para ele me mostrar a quantidade de respostas numéricas. Então, ele me retoma no quatro. Porque, de fato, eu tenho quatro números nesse intervalo. Que vai de C de seis até C doze. Mas agora, quantas respostas eu tenho, né? Talvez dá para fazer alguma transformação depois. A gente colocar como valor numérico. Se, de fato, fazer sentido. A gente vem e vai dar um count valores. Ela calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. É muito útil para você ver o intervalo. Ver se tem alguma célula vazia. Alguma resposta que não foi preenchida. Então, o Enter. E eu sei que aqui tem sete informações. Seja elas numéricas ou não, né? Bom, no quarto módulo, a gente tem a função média. A função média, ela calcula, né? Ela soma determinado intervalo. E divide pela quantidade de informações. Vamos supor. Eu quero saber o peso médio da categoria peso leve. Eu sei que nós temos três. Eu sei que tem A, B e C, que são da categoria peso leve. E eles têm os seus respectivos pesos. Então, como eu faria isso de uma forma... Não com fórmula, né? Vamos pensar. Eu abri aqui um parêntese. Eu somaria cada fórmula dessa. Eu iria dividir por três. Ele me daria cinquenta e oito aqui no restante, né? Então, essa seria a maneira mais mecânica de realizar esse cálculo aqui no Excel. Mas, a gente tem uma fórmula para isso, que é a média. Média padrão. A gente seleciona o nosso intervalo. Fecha. E ele me traz cinquenta e oito. Bom, seguindo esse raciocínio, a gente tem... Opa, soma não. A gente tem média para a categoria peso médio. Tá cento e sessenta e dois. E a gente tem média para a categoria peso pesado. Né? Então, para cada categoria, eu tenho o peso médio de cada um. Bom, agora eu quero saber a média de todas as categorias. Né? O total dos lutadores, não sei, de alguma competição. Quero saber o peso médio total. Seria que ele está na margem de duzentos e três quilos, né? Bom, tem valores aqui bem grandes, ó. Tá vendo? Valores bem pequenos. Bom, a próxima função é a função mínimo e máximo, né? Eu dei uma reduzidinha aqui, né? Num nome. Pra não ficar tão grande. Bom, vamos lá. Concurso de lutadores de sumô. A gente tem nomes e os pesos, né? Dos respectivos lutadores. Usa as fórmulas máximo, mínimo e média para responder as seguintes perguntas. Bom, qual é o peso máximo de um lutador dentro dessa categoria aqui, por exemplo? Bom, a gente vem e vamos usar a função máximo para ele nos trazer o maior valor dentro de um intervalo. A gente vem, coloca o nosso intervalo aqui e dá enter. A gente sabe que o maior valor aqui é 320. Bom, qual é o lutador com o menor peso, né? A gente vem e usamos a fórmula mínimo, né? E os seus respectivos argumentos são os números do intervalo. A gente vem. Prêmps. Sabemos que o valor, o lutador mais leve, né? 89 quilos aqui que ele tem. É o cara com o peso mínimo, né? Bom, e qual é a média entre o máximo e o mínimo, né? Que é o intervalo médio. Bom, assim, a gente vai usar a fórmula média. E vai calcular esses dois valores aqui que nós calculamos, né? O máximo e o mínimo. E ele vai trazer que o peso médio é 204, né? É um pouco distante, o justo que tem um intervalo muito grande de um número para o outro, né? Mas a gente está falando de mínimo e máximo. Agora, à medida que eu vou mudando essa... Por exemplo, o último lutador aqui ganhou mais um quilinho. Você vê que os valores aqui também vão se mudando, né? Vão se alterando. Isso é muito bom. Bom, no exercício 2, a tabela a seguir contém detalhes sobre as pontuações de 4 alunos em um teste de teoria de direção. Se o aluno falhar em pelo menos um teste, ele precisa refazer o concurso, né? O curso aqui. Use C e máximo e mínimo para verificar se o aluno passou no teste. Se a pontuação mais baixa for inferior a 50, retornar aprovado. Se não, retornar aprovado, né? Então, já é um exercício mais composto aqui. Bom, e como é que ficaria isso aqui, né? Então, a gente tem o Johnny, né? Ele tem o teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. E aí, a gente vai usar a fórmula C. Desde a fórmula C, a gente vai fazer um teste lógico, que é o valor mínimo. Então, a gente tem o mínimo aqui dentro, que vai do meu intervalo C8, né? Que é o 95 até o C6. E aí, pessoal? Se for, ó, inferior a 50, ele vai me retornar. Se for o valor agora, se for um valor verdadeiro, né? Se for menos que 50, eu vou falar... Reprovado. Se não... Bom, se não, ele foi aprovado, né? E aí, vou dar um Enter. Ó, ele falou que foi reprovado. Por quê? Porque em algum teste aqui, ó, que foi o teste 3, ele tirou menos que 50, tá? Vamos falar do George, né? Bom, se ele teve aqui o mínimo, né? Entre esses intervalos, foi menor que 50, ele vai falar o quê? Bom, você tá aprovado, amigão. Caso você tenha tirado mais que 50 em todos os testes, você tá aprovado, tá? Você vê que as strings aqui, os nossos valores que são... Nossas respostas, elas sempre têm que estar entre aspas, tá? Pra dar certinho. Deixa eu tirar os parênteses. Opa! O George, ó, passou em todos, tá vendo? Ele tirou 50 em todos. Então, a gente vai dar um auto-preenchimento aqui. O Offer foi aprovado, ó, teve teste que ele tirou 100, então foi um valor bem aplicado. Ah, o Dani não passou por um pouco, cara. Olha isso aqui, 49, hein? Por um pontinho eu não passo. Mas vamos lá, fez recuperação. Tirou 50. Ah, agora a história é outra. Acabou de ser aprovado, hein? Vamos pro terceiro exercício aqui, que é usando um combino também, uma combinação de GIF, né? Então, ó, se pelo menos um aluno obteve 99 ou mais em um teste, o teste é considerado fácil, né? Ou se não, a gente vai usar o máximo IC, para que era uma lógica que verifique se o teste foi fácil ou não. Então, se for fácil, a gente coloca, se não tiver mais de 99, né, a gente coloca fácil. Se não, a gente vai colocar difícil. Ele nunca citou isso aqui, né? Então, vamos lá. Se o meu valor máximo aqui for maior ou igual, né? É isso. Pelo menos um aluno obteve 99 pontos. Maior ou igual. A gente vai falar que está fácil. Se não, vamos falar que está difícil. Não é fácil. Teve aluno que tirou 95, 100. Teve alunos aqui, o Jova e o Dani, ó, não foram tão bens em relação à média, né? Vamos ver a média? Olha, eles estão bem abaixo da média, hein? Bom, esse foi o nosso módulo de mínimo e máximo, né? Vamos falar um pouquinho da fórmula C, ok? Bom, a tabela A contém nomes e suas respectivas notas para o curso de Excel. Bom, ó, preencha a coluna C, usando apenas a fórmula C, né? E grau 60 ou superior, eu falo que ele está aprovado. Infira 60, reprovado, né? Então, a gente tem que preencher aqui os nossos valores usando a fórmula C, para fazer esse testezinho lógico, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, se esse valor aqui for maior, grau 60 ou superior, né? Então, maior ou igual a 60, eu digo que ele está aprovado. Caso contrário, vai ter que refazer aí o teste, a prova. Vamos lá. Ele tirou 98, então ele está aprovado, né? Detalhe aqui, ó, a única célula que está referenciando aqui é a B7. Se eu arrastar com alto preenchimento para baixo, ele vai mencionar B8, B9, B10. Então, o meu teste, lógico, vai fazer sentido nesse caso. Então, eu dou um duplo clique aqui nesse quadradinho, e aí ele vai me trazer o restante, ó, aprovado. Eu sei que o Benny, ó, está reprovado, porque ele tirou 55, né? Ô, o Charlie foi muito mal, reprovado. O Danny, ó, passou raspando, hein? 60, então ele está aprovado. Bom, a tabela a seguir é um extrato de um sistema contábil que contém quatro lançamentos contábeis. Verifique se as células da coluna A correspondem às células da coluna B. Se eles corresponderem, retorne correspondência. Caso contrário, retorne sem correspondência. Então, geralmente, em lançamentos contábeis, né, os contadores, eles sempre têm uma política de acreditar e debitar, né, em seus diários, em suas operações contábeis. Isso é muito comum, né? Então, caso algum crédito e débito não batem, eles vão fazer uma análise, ver o que deu errado, né, no balanço. Bom, então, ó, se o valor do débito for igual ao valor do crédito, vou falar que está correspondência, né, que está correspondente o valor do C. Caso não esteja, né, não são valores iguais, sem correspondência. Bom, 94. Opa, o que deu errado aqui? Vejo que são os mesmos valores. B18, ó. Vamos arrastar aqui para ver o que deu errado. O valor se é verdadeiro. Deu todo sem correspondência. Acabei errando. Vamos ver o que foi. Talvez eu errei no meu teste lógico. Bom, pessoal, essa planilha aqui, acabei dando uma reformatada, né, para trazer valores reais. Ele não estava reconhecendo aqui o valor de dólar. Bom, mas... Bom, se B18 for igual a C18, ele vai trazer correspondência. Do contrário, sem correspondência. Aqui no caso, ó, do lançamento de diário 3, ele debitou R$85,00, mas na verdade ele creditou R$85,50. Então, não deu um valor correspondente, né. Está fora aqui do... do meu parâmetro. Bom, vamos lá. A gente tem aqui um C aninhado, né. A gente vai fazer uma série de Cs para testar uma série de condicionais. Isso que também é muito comum, principalmente quando a gente vai fazer dashboards em Excel, né, na verdade. Então, ó, a escola decidiu usar o seguinte sistema de notas. Se a nota for superior ou igual a 80, a gente fala que é um resultado excelente. Se a nota for superior ou igual a 60, mais inferior a 80, a gente fala que ele é um valor bom, né. Então, se a gente fala que a nota é inferior a 60, a gente fala que ele teve um valor e ele está reprovado, né. Então, para cada sistema a gente tem uma nota aí, média, né, que é bom e tal. Então, vamos lá, pessoal. Para um C em séries, eu prefiro vir aqui em fórmulas, né. A gente vem aqui em fórmulas. A gente vem nas fórmulas lógicas, que C é uma função lógica, né. E eu vou trazer aqui os meus argumentos, porque aqui eu acho uma, eu acredito que seja uma fórmula e uma forma melhor de ser construída. Entendeu? E à medida que a gente vai usando cada C aqui, vocês vão ver que na página de função, isso aqui vai aumentando, né. Ela vai sendo construída aqui dentro. Então, ó, vamos lá, pessoal. Se está dentro da C, né, na verdade, você não precisa mencionar, eu acabei esquecendo isso. Aqui. Deixa eu fazer só de C10 por enquanto, né. Então, ó, se for melhorar 60, eu vou dizer que está deprovado. se o valor for falso, eu vou vir aqui e vou adicionar outra fórmula C, tá, nessa barra aqui. Tá vendo aqui? Ele já adicionou aqui no meu terceiro argumento uma segunda fórmula C. E é o que que é? bom, se B, C, 10, né. Por quê? Menor que 80, vou falar que ele foi bom. se não, eu vou falar que ele foi excelente. Ok? E eu vou dar um ok. Bom, ó, a nota dele está, é superior a 60, mas é inferior a 80. Então, o John foi bem. a Sarah não tem uma nota inferior a 60, mas a nota dela também não está entre 60 e 80 e está superior a 80. Então, ela foi excelente. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente tem aí bom, excelente, reprovado e bom. Então, é assim que funciona um C alinhado, beleza? Você pode simplesmente construir aqui direto, mas eu acredito que fica mais intuitivo você vir aqui na fórmula, pegar a fórmula lógica, né, o C, e ir construindo manualmente. Bom, vamos agora usar um pouquinho da função count. Bom, pessoal, aqui a gente vai usar a função count.c, né. Então, vamos usar o count.c. Opa, tem que mencionar para fazer uma fórmula. É, a gente vai calcular o número de células não vazias no intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, o meu intervalo é o CO até 4, a gente está vendo uma estatística de qualidade do ar por cidade e a gente quer contar apenas critérios que tiveram CO na classificação. Não sei que duas tiveram aqui, tem dois zeros na minha classificação. Então, seguindo esse critério, a gente vai ter aqui demais cálculos, né. Bom, pessoal, continuando aqui, né, aí a gente tem que fazer agora o número de cidades, né. Eu quero saber aqui, né, a minha população valores que sejam maiores que 3 mil. Então, a gente vem ponte.c, no intervalo da população, eu quero falar que eu preciso de valores maiores que 3 mil, né, então, 300 mil, na verdade. E aí, ele vai me retornar 15 valores. Bom, seguindo essa mesma lógica, vem o ponte.c, meu intervalo aqui, os critérios que sejam, bom, aí a gente tem o ponte.c, c5 até c22, a gente tem menos que 5 mil, certo? Bom, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, ponte.c, a gente seleciona o nosso intervalo, a gente vai usar o critério que é exatamente mil, né, valores que sejam 100 mil aqui, mil caras, certo? E aí, vai retornar pra gente um valor que é exatamente 100 mil, que é esse aqui, que é o avivo. Bom, pra esse vídeo, vamos pra última forma, que é a PROC V, que é bastante comum em tivesse processos seletivos que você vai participar, de todos que eu já fiz, que eu já participei, eu nunca vi nenhum que não tenha a função PROC V, né, uma profissão de, uma fórmula de busca e pesquisa, basicamente, é muito semelhante em outras ferramentas, não tanto, né, você não tem tanta essa necessidade de fazer, porque as coisas já se interligam, mas aqui no Excel é muito comum essa parte, né, então, vamos lá. Aqui a gente tem o ID do empregado, e a gente quer saber a localização dele, né, então a gente vem TOC V, né, o valor procurado é claro, é esse aqui, né, e aí a gente pega a nossa matriz tabela, que vai de B até aqui, né, V4, até F16, o nosso número índice da coluna, que é 3, a gente bota 0, porque eu quero valores exatos, e ele vai me trazer Capitão. Bom, seguindo essa mesma lógica, a gente tem o Varsal e o Cairo, né, essas ideias do empregado. Bom, pessoal, se você gostou desse pequeno tutorial, a ideia era pra gente fazer uma prática aqui com o Excel, né, usando alguns exemplos, alguns exercícios, com alguns assuntos, pra não ficar um vídeo tão grande, eu cortei bastante coisa aqui, mas espero que você tenha gostado, tenha te ajudado aí nos seus estudos, tá? Não esquece de seguir aí a página da Linkmetric, a gente tá sempre postando conteúdo gratuito, de qualidade, pra você que segue a gente, que tá aí sempre acompanhando, tá? Abraço, muito obrigado.